Operação Tempos Veritatis. Em mensagem de WhatsApp, coronel caçou a de improvável prisão de Mauro Cid. Vou levar McDonald's pra você na cadeia. Eles achavam que não iria dar em nada, Raniele. É, o sentimento de impunidade parece que rondava ali os militares que faziam parte, supostamente, dessa trama golpista, né, Amadeu? A Polícia Federal, dentre o material apreendido na Operação Tempos Veritatis, deflagrada no dia 8 de fevereiro, flagrou ali conversas entre o tenente coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, e o coronel da ativa Bernardo Romão Correia Neto. O coronel, na época, em novembro de 2022, ele ironizou a situação que eles estavam ali tramando um golpe, dizendo que levaria fast food na cadeia para Mauro Cid, que, na ocasião da mensagem, estava exatamente no Supremo Tribunal Federal. Olha só o trecho da fala na íntegra. Vai lá, Farol. Se você for preso, sou eu que vou levar o McDonald's pra você na cadeia. Coronel Romão Correia Neto, a mensagem de WhatsApp é o tenente coronel Mauro Cid. A pergunta é, ele levou? A gente não sabe, mas Cid ficou preso de maio a setembro do ano passado, teve a oportunidade. Mas a gente lembra que o coronel Romão, ele era alvo da operação, comandado de prisão. Na ocasião, ele estava nos Estados Unidos e ele foi escoltado pelo exército aqui para o Brasil para cumprir a ordem da justiça e ele estava fazendo um curso no exterior desde o fim de 2022. Então, possivelmente, ele deixou o coronel Cid, o tenente coronel Cid, na mão, viu? E agora ele está preso? Sim, está preso. E quem vai, o que ele quer que leve para ele? Agora vai ser a vez do Cid, né, cumprir aquilo que eles tinham, exatamente, o que eles tinham prometido. Olha, eu sugiro que ele leve piquim. É rápido. Se ele quiser tumultuar a prisão, leva um arroz com piquim, bem gostosinho. Mas um frito viajado, assim, um dordinho também é bom, tumultuar. Ah, poliano. Poliano, o que você tem contra um frito viajado? É muito bom. Não. Tanto de gado quanto de galinha. Vocês não dizem que piquim é bom? Não, piquim eu não acho bom, não. Eu acho horrível. Não, gente. Piquim é ótimo, por favor. É terrível. Não, pelo amor de Deus. Ah, é gosto. Eu não entro, não. Agora, um frito viajado é gostoso. Na lata de leite. Não, no saco. O frito viajado é bom, não é? Essa daí nunca foi para uma excursão para a Parnaíba. O frito viajado é bom no saco do pão de açúcar, rapaz. Mas é o seguinte, o Raniel, ainda sobre essa questão aí do golpe, aliás, eu vou, aqui estão... Não, golpe não, encrenca-se. Pois é, não. Não é mais golpe, né? Aqui, há seis jornalistas e eu percebo uma coisa, a Raniel falou aí, suposto, tem uma parte da imprensa que diz suposto e outra parte que diz o golpe, tentativa de golpe. A meu juízo, aqui está falando o Amadeu Campos, tentativa de golpe, não é suposto. Está lá vídeo, está lá WhatsApp, está mensagem, está tudo. Foi tentado o golpe, não é uma suposta tentativa. Mas é a minha opinião, vocês. É, eu acho que o que só falta é identificar a responsabilidade dos atores nesta tentativa de golpe. É suposto ou não? É tentativa de golpe. Suposto? Não. É um golpe fracassado. Golpe fracassado. Não é suposto, foi uma tentativa real. Uma tentativa real. Olha, eu, como estou aqui em Brasília, não quero... E em várias etapas. Vai, vai. Foi só ali. Vai, Raniel. Eu estou aqui em Brasília. Eu sou jornalista. Eu tenho a minha opinião. Para mim, sim, foi tentativa de golpe. A gente tem áudio, tem vídeo, tem tudo. Tem provas, né? Que já vieram à tona. Mas, como a justiça ainda não condenou, então, não posso dizer que realmente aconteceu uma tentativa de golpe. Mas existe, sim, esse crime e a gente já sabe estar vendo aí quais são as implicâncias para essas pessoas que estavam envolvidas. Aliás... A gente está vendo também os nomes. Estão à tona. Nesse tipo de crime, uma das investigações mais fartamente documentadas. Mais fartamente documentadas. Mas, vamos lá, o ex-presidente Bolsonaro pediu para retirar esses processos das mãos do Moraes. Ele pediu isso ao Supremo. Qual foi a resposta, Raniel? Sim, a defesa do ex-presidente fez esse pedido, depois dessa operação da Polícia Federal, dizendo que Alexandre de Moraes estava ali nos autos do processo como uma vítima. Tinha até o pedido para mandado de prisão contra Moraes. A gente lembra que foi editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, e portanto, ele seria suspeito para estar como relator desses inquéritos. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele negou. Esse e os outros 191 pedidos para retirar Moraes da relatoria desse inquérito. Não só desse, mas também aquele outro das milícias digitais. O Barroso, o ministro Barroso, alegou que não tinha alegações jurídicas suficientes que demonstrassem esse pedido, essa ligação direta a Alexandre de Moraes. Que as alegações da defesa de Bolsonaro são genéricas e subjetivas. E, portanto, Moraes permanece como relator do caso. De acordo com o Código Penal, quando uma pessoa é ligada ao fato investigado, ou ela, ou terceiros ali próximos, por exemplo, familiares, ela não pode estar como responsável por esses casos. Mas Barroso disse que a defesa de Bolsonaro não apresentou ali os argumentos suficientes. Bem, agora vamos com a Raniele tratando sobre o Senado aprovando o fim das saidinhas de presos, Raniele Veloso. Sim, foi ontem, como havia feito essa expectativa.